Ficou no fundo do campo, olha o drible do Ferreira, levantou lá dentro, olha o gol do Grêmio! Gol do Grêmio! É gol do Grêmio, tá confirmado! Para, meu, parou, parou, segura, segura que é sério, segura que é sério. Desmaiou, meu. É o que é que tá ali, o Matheusinho? Parece o Matheus Henrique. O gol do Grêmio tá confirmado, senhores. Mas o Matheus Henrique caiu ali de dentro do gol e tá desacordado, camisa número 7 do Grêmio. Momentos tensos neste momento. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Calma que tá voltando. Ele mexe as mãos ali, o Matheus Henrique, tá tudo certo com ele? Cara, vamos ver o replay, deixa eu ver o replay, porque eu acho que é uma dividida com o Pitol, né, na hora da cabeçada. Vamos ver. Ferreirinha vem, dribla, cruza. Não, agora sim, agora. Agora o levantamento. Ah, Bel, vamos lá, o que aconteceu, tá? O Ferreirinha cruza, o Matheusinho cabeceia e os pés do Pitol, o pé do Pitol, dá na cara do Matheusinho. Não acho, não acho que foi por querer. Deixa eu ver. Não, não foi, não foi, não foi. Foi sem querer, foi sem querer. Sabe por que que eu ia fazer uma crítica pro Pitol? Porque se o Pitol tá olhando pro Matheusinho e deixa a perna aí, poderia ser algo... Tá tudo bem com o Matheus. Mas ele não olha, ele realmente passa reto, as pernas vão junto ao corpo, por óbvio, ergue, dá na cara do Matheus e o Matheus cai desacordado, cara. Até me assustei, caiu desacordado. Tá voltando o Matheus e o Diego Souza olhou pro cara da comissão técnica e fez assim, ó, troca. Porque, meu, ele caiu desacordado. Olha lá o pé, ó, o pé no... Ah, velho, ele foi forte. Foi bem...